Eu acredito que seja a única agência ainda que faça isso, e a gente faz essas audiências públicas exatamente buscando sempre essa transparência. E a gente, todas as vezes que tem, seguimos todo o trâmite administrativo, todas as nossas decisões são publicadas, recebem recurso, tem ampla defesa sobre as decisões, dentro do âmbito administrativo a gente ainda pode revisar nossas decisões, e é sempre muita clareza. Inclusive, quem quiser buscar o processo de revisão, você consegue pela internet verificar todos os documentos que foram juntados, eu acho que quase todos, alguns só que são sigilosos, no caso de revisão, alguns a empresa pede que sejam sigilosos, mas são raras as exceções, quase todos os processos, você pode pela internet buscar todos os documentos. Bem, essa é a apresentação, eu quero chamar então a Cristiane, que vai falar, o Fernando primeiro, o Fernando, depois a Cristiane. E eu me esqueci, essa é a nossa apresentação, mas vamos depois de ouvir o doutor Arno do Conselho de Consumidores, ele está preparado para vir aqui falar com a gente também. Obrigado. Boa noite a todos, meu nome é Fernando Miranda, eu trabalho na Superintendente de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública da ANEL. Eu vou fazer uma apresentação aqui, primeiramente eu gostaria de dizer que é um prazer retornar em Juiz, acho que do grupo aqui, eu sou o único que estava aqui há quatro anos atrás, no último ciclo, né? É um prazer retornar aqui à cidade, quando a gente vem ao sul aqui, ainda bem que a gente só passa um pouco de dias, porque a gente morre de comer, porque a comida aqui no sul é muito boa. Eu vou apresentar alguns dados aqui, a respeito da ouvidoria da ANEL, e em uma segunda parte da apresentação, vou apresentar alguns dados relativos à SFE, que é a Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade da ANEL. Bom, para começar aqui, a ANEL, todos os anos, realiza o IASC, que é o Índice ANEL de Satisfação do Consumidor. É uma pesquisa que é feita com os consumidores residenciais, para avaliar a qualidade do serviço prestado pelas distribuidoras em todo o país, tanto concessionárias, quanto pernicionárias. Em 2016, foram entrevistados 200 consumidores. Essa foi a amostra utilizada aqui dos consumidores do DEMEI. E o IASC, ele avalia, dentre outros parâmetros, satisfação global, fidelidade à qualidade percebida, e utiliza metodologias que são aplicadas em diversos países pelo mundo. Em 2016, numa escala de 0 a 100, essas são as notas do DEMEI no último ano e nos anos anteriores também. O DEMEI obteve a terceira melhor nota entre todas as concessionárias do Brasil em 2016. A qualidade percebida pelo consumidor do DEMEI é uma constante ao longo dos anos. Em 2014, o DEMEI foi eleito a melhor distribuidora do país, no IASC. O prêmio IASC, ele, aos vencedores, aos campeões, tem a melhor distribuidora em geral, a melhor distribuidora por região. Então, aqueles que são vencedores podem estampar nos seus materiais promocionais, nas faturas, o título de campeão. Por exemplo, o DEMEI em 2014 foi eleito a melhor distribuidora. Foi eleito a melhor distribuidora no geral. Então, pôde estampar nos seus materiais promocionais como a melhor distribuidora de energia elétrica. Continuando aqui, com relação à execução dos serviços. Em 2016, o DEMEI prestou 8.554 serviços diretos aos consumidores. Serviços dos mais variados, como ligação nova, troca de medidores. E cada um tem um prazo regulamentar estabelecido na resolução 414 de 2010. Desses serviços, o índice realizado dentro do prazo foi de 97,85%. Um índice bem alto. Temos aqui agora, com relação à ouvidoria da ANEL, entre os anos de 2012 a 2016, um quadro com as solicitações de informações e reclamações. Porque, às vezes, o consumidor liga solicitando apenas informação. Não é nenhuma reclamação contra a distribuidora. É uma informação de algo que ele precisa saber. E outras são realmente reclamações. Então, nós temos aqui uma evolução de 2012 a 2016. Sendo que, em 2016, tivemos 168 pedidos de informação, simplesmente. E 19 reclamações. Isso que chegou à ouvidoria da ANEL. Aqui temos a divisão por temas. Na solicitação de informações, temos os mais diversos temas. Falta de energia, iluminação pública, prazo de execução de serviço, faturamento, cobrança. Quanto às reclamações, podemos ver reclamações tratadas. O que são as reclamações tratadas? São as reclamações que chegam à ANEL e são efetivamente tratadas pela ANEL. No próximo quadro, eu vou fazer uma explicação aqui sobre o caminho do entendimento. Que é o procedimento que o consumidor deve seguir pra poder ter sua demanda atendida junto à distribuidor. Então, as reclamações tratadas por tema, a gente teve a maior parte de ressarcimento de danos elétricos. O que é o ressarcimento de danos elétricos? Teve lá, acabou a energia. A energia voltou numa tensão mais alta, pum, queimou o aparelho. Então, aí o consumidor entra em contato com a distribuidora pra pedir o ressarcimento por aquele aparelho que foi queimado. Isso é o ressarcimento de danos elétricos. Temos uma de qualidade do atendimento da distribuidora e uma sobre poda de álcool. Aí a gente pode perceber que a quantidade de reclamações realmente é baixa. Vamos ao caminho do entendimento aqui. São três passos que o consumidor deve seguir pra poder ter as suas demandas atendidas com relação à reclamação. Você é consumidor do DMAI, tem uma reclamação contra a distribuidora. Qual o primeiro passo a fazer? Se a reclamação é com relação ao fornecimento de energia da distribuidora, reclamar com a distribuidora. Esse é o telefone da central de tela de atendimento do DMAI. O consumidor ligou, ele vai receber o protocolo de atendimento. Não foi resolvido, o problema do consumidor não foi resolvido. Qual o próximo passo? Entrar em contato com a ouvidoria da distribuidora. Então, a ouvidoria do DMAI pode ser contactada nesse telefone ou via e-mail ou ainda num formulário disponível no site da própria distribuidora. Também, o consumidor, ao entrar em contato com o DMAI pelo canal da ouvidoria, receberá um protocolo de atendimento. Não foi resolvido com o segundo passo. Qual o terceiro passo do consumidor? Entrar em contato com a ANEL ou com a agência estadual, a GERDES. O telefone da ANEL, a gente tem um atendimento no telefone 167. O atendimento é feito de segunda a sábado, 6h20h à meia-noite. No endereço da ANEL, no www.anel.gov.br, barra espaço do consumidor, tem chat online também. Você pode conversar com o atendente no site. Funciona de segunda a sábado, de 8h às 20h. Tem um formulário, você não quer falar por telefone, não quer conversar com o atendente. Pode preencher um formulário ainda no site da ANEL. E lembrando, ao entrar em contato com a ANEL, o consumidor deve ter em mãos sua fatura de energia e os protocolos anteriores de contato, tanto com a distribuidora, quanto com a ouvidoria da distribuidora. E ainda tem um outro canal, que eu não coloquei aqui porque é menos utilizado, mas vai que vocês estão lá em Brasília, passando na frente da sede da ANEL e quer fazer uma reclamação pessoalmente lá, temos servidores para atender, são os meus colegas que trabalham na SMA, que fazem um atendimento presencial na própria ANEL. Só que é um percentual ínfimo diante do que tem disponível para o acesso dos consumidores. Ou então, entrar em contato com a agência estadual, a AGERBES, que é o telefone de contato, esse 0800 que os senhores estão vendo aqui, e o e-mail da ouvidoria é esse que está aparecendo aqui. Então, esses são três passos básicos para o consumidor resolver qualquer problema com a distribuidora. Então, se tiver um problema com a distribuidora, não é ir primeiro na ouvidoria, primeiro é com a distribuidora, segundo passo, não foi resolvido a ouvidoria da distribuidora, terceiro passo, ANEL ou AGERBES. Agora eu vou apresentar aqui alguns dados relativos à fiscalização, da subentendência de fiscalização de serviços de eletricidade. As principais implanações dos consumidores nos canais de atendimento, nesse caso, da distribuidora. Podemos ver, e eu acho que não é nenhuma novidade para os senhores, que as principais reclamações são quanto à interrupção do fornecimento, que a maioria das pessoas liga para a distribuidora quando? Quando falta luz em casa. E temos aqui as reclamações listadas como outras reclamações, que é um percentual menor ali, pouco mais de 10%, e a gente tem aqui, nesse gráfico da direita, eles divididos num gráfico maior ampliado. Então, são reclamações com relação à apresentação, entrega da fatura, o atendimento recebido pela distribuidora, danos elétricos, que foi o caso que eu expliquei anteriormente, e outras reclamações, tensão, diferença de tensão no fornecimento, variação de consumo. Aqui temos um gráfico aqui, que a Cris vai explicar bem melhor do que eu, que é sobre a qualidade, DEC e FEC, mas nós temos aqui, da superintendência de fiscalização, uma média móvel do DEC e do FEC num período de 12 meses. O DEC, como o próprio Serrato explicou inicialmente, é a duração que a pessoa fica sem energia elétrica, em horas, medido isso. E o FEC é a frequência, a quantidade de vezes que o consumidor fica sem energia em um determinado período. Nós podemos ver aqui, e a Cris vai explicar melhor, que o DEMEI sempre fica abaixo dos limites regulatórios estabelecidos pela ANEL. Apesar de ali aparecer o DEC total e o FEC total um pouco acima durante os meses, mas o DEC e o FEC estabelecidos sempre respeitam o limite da ANEL. Aqui nós temos as últimas fiscalizações, nos últimos cinco anos, realizadas pela SFE. Uma fiscalização com o tema conformidade de nível de tensão, feito pela AGES SFE, e o alto de infração de 4 de novembro de 2015 resultou numa multa de R$ 13.774,73. As penalidades das fiscalizações variam desde advertências, simples advertências, até inclusive a multas, ou ainda pode-se constatar que não há a não conformidade, quando é feita a fiscalização, que é o caso exatamente do segundo alto de infração. Ele não gerou nenhuma penalidade para a distribuidora, porque não foi verificada essa não conformidade. Aqui são as previsões de fiscalização da SFE para os próximos anos. Então, após monitorar os indicadores e as reclamações durante o último ano, foi verificada a necessidade de analisar os seguintes temas. Pagamentos por danos em equipamentos elétricos e a duração e quantidade de interrupções no fornecimento de energia, que foi o que eu expliquei e a Cris vai detalhar melhor. Para o ciclo de fiscalização 2017-2018, está prevista uma fiscalização com relação aos procedimentos de apuração dos indicadores de continuidade, dos chamados DEC e FEC. Bom, com isso eu encerro aqui a minha apresentação e gostaria de agradecer mais uma vez a atenção de todos aqui e dizer que é uma satisfação estar aqui na cidade de Juiz. Boa noite a todos. Como o Serrato e o Fernando já falaram, o objetivo dessa reunião aqui, de nós estarmos, é falar sobre os resultados preliminares da revisão tarifária, o DEMEM agora de 2017, e apresentar os índices de qualidade. Eu sou analista da Superintendência de Gestão Tarifária e é onde nós realizamos todos esses cálculos. Eles já explicaram bastante, basicamente, já ajudaram o meu trabalho aqui, mas eu vou tentar detalhar um pouco mais como funciona o sistema elétrico, para nós entendermos como é que acontece o ser de energia elétrica e também alguma metodologia, de forma bem simples, porque é algo bem complexo, vamos tentar traduzir isso de uma forma mais simples, para que nós entendemos como chega a nossa conta de luz. Bom, vamos primeiro trabalhar o equilíbrio econômico-financeiro. A distribuidora, a concessionária de energia elétrica, ela, quando assina o contrato de concessão, como foi renovada agora, ela assume o equilíbrio econômico-financeiro e esse equilíbrio econômico-financeiro, ele tem que ser mantido durante todo o período de concessão. E por isso que existem os processos tarifários, como revisão, a revisão tarifária, reagens tarifárias e as revisões extraordinárias que detalharem mais para frente. E o que que visa o equilíbrio econômico-financeiro, como o Serrano já havia falado? Opa! Desculpa, gente. O que que visa? Visa para o consumidor, ele vai receber um serviço de qualidade, por isso que nós temos os índices de qualidade, e pagar por um preço justo na tarifa, a gente visa a modicidade tarifária, não significa o preço barato, e sim o preço justo pela qualidade recebida. E o distribuidor, a distribuidora, a concessionária de distribuição, no caso o DEMEI, ela precisa cobrir os seus custos operacionais eficientes e obter o adequado retorno pelo capital investido. Bom, então agora vamos entrar na revisão tarifária. Nós temos esses três, os três processos, tipos de processos tarifários. E como funcionam esses processos tarifários? A cada, até agora a renovação do contrato, era a cada período de quatro anos, os ciclos eram de quatro anos, agora passaram a ser de cinco anos, começou a inaugurar agora em 2017, o ciclo de cinco anos. Nós temos a revisão tarifária pediótica, e o que que essa revisão tem de diferente? O que que ela faz com que nesse ano de revisão tarifária, a ANEL venha à cidade da concessionária? Nós não somos vindo só em juízo. Todas as empresas, todas as concessionárias que passam por revisão tarifária, a ANEL vai à cidade. Por quê? Porque nós temos que mostrar os resultados e discutir com a sociedade a respeito de valores e metas, como as metas de qualidade, as metas de perda de energia e as componentes, e as componentes para o ciclo, a componente da trajetória, esse ciente, do custo operacional para todo o ciclo. Então, é um valor que a gente precisa discutir, a gente precisa chegar a uma conclusão operacional, uma conclusão, um cálculo, um resultado, e esse valor vai perdurar por todo o ciclo. Além disso, nós vamos repassar também, aí isso acontece, não só no reajuste, como na revisão, a variação dos custos não gerenciáveis, que são os custos de geração, os custos da transmissão e os custos dos encargos setoriais, que nada mais é que são obrigações legais e todos esses custos eu vou detalhar para vocês com mais calma. A diferença da revisão para o reajuste é que o reajuste, ela vai preservar o equilíbrio que nós fizemos aqui na revisão. Ela vai repassar esses custos, que a gente chama de não gerenciável, e por que é não gerenciável? Porque realmente a empresa, a distribuidora, a concessionária, o DMAI, eles não têm gerência sobre o custo da geração. O custo da geração da energia, por força de normas regulatórias, a concessionária, ela não pode ser dona de uma geradora, a não ser que seja a produção de menos de 500 megawatts, tem algumas muito poucas, acho que até aqui é o caso, tem uma geração própria, mas representa aqui no DMAI, no DMAI, menos de 2%, ou seja, a maioria, sempre nós temos que comprar de uma geradora. A transmissão também, a concessionária de distribuição não pode ser dona de uma transmissora, então esses custos ela compra, ela está comprando esse serviço, ela está comprando a mercadoria e a energia. E os encargos, como falei, são obrigações legais, nada tem a ver até com a produção da energia elétrica. Além disso, não reajuste tarifário, a gente vai pegar esse valor de custos, do custo e eficiência da distribuição e nós vamos atualizar pelo IPCA e nós vamos descontar desse fator aqui, que é o fator de média produtividade que vai compartilhar a eficiência por ano a ano com os consumidores. Há também a previsão do contrato de concessão da revisão tarifária extraordinária. Essa revisão ela é realizada sempre, não tem uma periodicidade, como o nome de aqui é extraordinário, e ela é realizada sempre que aconteça algo extraordinário. Os exemplos que nós temos as duas vezes que isso aconteceu foi em 2013 e 2015, também detalharei para vocês o porquê disso. Bom, então agora vamos saber como é que acontece para a gente acender a luz da nossa casa ou ligar o liquidificador. O que acontece? A geração da energia que tem uma hidrelétrica, mas ela pode ser de uma térmica, pode ser de uma nuclear, de uma biomassa, uma eólica, tem a geração de energia, essa geração de energia ela vem por esses linhões que nós conhecemos muito bem nas estradas e quando chega até o centro consumidor a distribuidora ela baixa a tensão entra na sua rede de distribuição até chegar a nós consumidores. Todos os consumidores rurais, industriais, comerciais, poder público, usos residenciais, toda a energia chega dessa forma. E os custos que eu estava falando para vocês de não gerenciais são esses custos aqui, geração, transmissão e os encargos e os custos gerenciais que fazem parte do controle e da competência da eficiência da empresa distribuidora em seus custos.